Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Bom dia, quinta-feira. Será que teremos uma quinta boa ou uma quinta fire? Vamos dar uma olhada aí. A gente já teve uma quarta-feira conturbada, hein? Olha que mergulho que deu o nosso Ibov ali no final do pregão, caindo ali 1.400 pontos em 2 horas e meia, né? Até menos, na verdade, né? Se a gente pegar aqui o range de verdade, vai dar o quê? 2 horas e 15, tá bom? Então, entregou toda a alta, 0,02%. E aí, fora dá uma olhada nas notícias de hoje aí pra ver o que nos espera. Lembrando, ontem saiu os maiores altos e maiores baixos um pouquinho mais tarde. Tá no primeiro comentário aqui. Você tem fechamento diário, vídeo da Oi e os outros vídeos de ontem também. Além de três de membros, né? Que tem maiores altos e maiores baixos, top 5 também. Pra você que, caso você seja membro, você pode conferir aqui no primeiro comentário. Também acessa os conteúdos de membro na aba Comunidade do YouTube ou pelo Telegram, que eu mando os links lá. Ou pela playlist de conteúdos de membros. Menos de R$1 por mês, menos de R$20... Não, menos de R$1 por mês, não. Menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês, tá bom? Bem baratinho, botão Seja Membro aqui abaixo. Beleza? Então bora dar uma olhada nessas notícias que nos circulam aí em plena quinta-feira. Vem comigo, deixa o like, se inscreve e compartilha se você não for inscrito. Compartilha aí se você for inscrito também. Deu pra entender, né? Depois da vieta a gente começa. Reforma do IR Texto Base é aprovado na Câmara ali por 398 votos a favor e 77 contra, tá bom? Finalmente aí saiu alguma coisa sobre essas regras do imposto de renda, tá bom? E é claro, não vou ficar entrando em detalhe. Mas é importante que você, como pessoa física ou pessoa jurídica, saiba esses detalhezinhos aqui, tá bom? Então tem um monte de diferenciazinha ali. E olha, o mercado, não sei se vai gostar muito disso daqui não. Os bancos provavelmente vão gostar porque parece que diminuiu a CSLL lá e aí não sei se será meio ponto ou um ponto percentual, né? Olha lá, passaram de 15 a 14. Mas enfim, aprovou aí, é uma grande mudança. É um grande passo. Reforma do IR aí pro Brasilzão, tá bom? Se é bom ou se é ruim, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas que é algo gigantesco, isso de fato é, tá bom? Então é importante você ficar ciente de notícias mais macro também. Ficar só de olho em notícias de empresas ali, micronotícias bem específicas é bom, lógico. Mas é importante que você fique por dentro das notícias macros que movem o seu país também. E aí vale mencionar também, eu postei isso aqui lá no Instagram, Moro Diário Oficial. Se você não me segue, siga lá, tá bom? O Ministério de Comunicações nega ter manifestado preocupação a respeito da venda do imóvel, tá bom? Teve uma reportagem da Folha, a gente trouxe isso em vídeo ontem de tarde. Se você não viu, dá uma olhada aí no primeiro comentário no vídeo da Oi, né? E aí o Ministério das Comunicações deu aquela desmentida e falou que não tem nada demais ali, que é normal ali comunicações e pedidos de aplicações ali da Anatel. O Corriqueiro enviou para Anatel desolitações de informações ou providências encaminhadas por parlamentares, essas coisas, né? Por fim, diz que a matéria não encontra respaldo no processo em que os documentos foram redigidos, porque o assunto não foi sequer analisado por esta pasta, ou seja, fake news, né? Temor de um mercado ator. E aí, claro, não trouxe aqui no canal, mas teve ali a saída da Oi ali da carteira do BTG, que olha, cuidado aí, cuidado porque você tá com uma cara de manipulaçãozinha ali, entre aspas, não vou colocar a mão no fogo por causa disso, mas manipulaçãozinha ali de sardinha. Cuidado se você for um sardinha, imagino que você seja, não vai ficar saindo da sua posição à toa, hein? Acredita ou acredita no que é isso de Oi? Abre o olho. Aí nós temos ali a BRF, hein? BRFS3, olha lá o trava-língua. É BRF Foods, é isso, né? BRF Foods ou era BRF Foods? Esqueci o nome dela oficial. Olha só a BRF hoje em dia. Enfim, né? Conclui compra ali de Mojana Alimentos, tá? Por 1,35 bilhão. Dá pra comprar uma gasolina aí com esse dinheiro, hein? Um pouquinho pelo menos, né? Não dá mais comprar tanto assim, tá bom? E aí a BRF concluiu essa comprinha aí, por meio da sua subsidiária BRF PET, conforme mostra fato relevante. O preço a ser pago pela compra na empresa e do grupo AirCosu é de 1,35 bi, ainda sujeito a ajustes, segundo a BRF. Segundo a companhia, o nível de alavancagem financeira consolidada da companhia permanecerá de acordo com os limites prudenciais estabelecidos pela ADM. Após as aquisições, a BRF PET promoverá a integração das novas operações de PET Food, impulsionando sua estratégia comercial com foco no canal de distribuição especializado, agregando marcas fortes, blá, 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 enfim, detalhes que você não precisa ficar tão sabendo assim. A gente já falou dessa junção aqui da BRF e AES quando a gente analisou AES Brasil. Hoje, lá na área de membros do canal, a gente vai dar uma falada em BRF para ver se vale a pena, tá bom? Venha ser membro, bom dia de membro hoje, prometo ser bem aquecido, tá bom? Então venha ser membro que eu garanto que você irá tirar o máximo de proveito possível da área de membros, tá bom? E aí, claro, nós temos aqui aquela briga, né? Briga Guerra Fria ali entre Latam Brasil e Azul, né? Olha lá, CEO da Latam Brasil compra da empresa pela Azul, está fora de questão e Val é criticado. E aí eles estão falando aqui, né? Nessa briga de Guerra Fria, que é uma estratégia da Azul. Cadê, ó? Onde é que está essa parte ali, ó? Não sei onde é que está agora. Mas enfim, perdi, já li toda essa matéria aqui. Acabei perdendo. Mas eles falam que é uma estratégia ali. Aqui, ó. Vê declarações da rival como uma tática de mercado. A Azul está fazendo isso para dificultar a saída da Latam do Chapter 11, que é tipo uma recuperação judicial aqui, só que lá dos Estados Unidos, tá bom? O que levaria a um processo mais complexo e mais caro. Enfim, tá? No fim das contas, sinceramente, eu acho que vai acontecer essa aquisição, tá bom? Eu acho que isso daqui é mais cortina de fumaça aí. Então, e olha, mesmo que não, mas então, também vou colocar isso aqui como frase, tá? Mesmo que não tenha essa compra, eu continuo comprado ali em Azul 4. Quem é membro do canal sabe o PM lá. Eu anuncio as comprinhas lá na área de membros. Não todas, mas eu falo bastante parte ali da carteira privada lá na área de membros. E eu continuo tranquilamente posicionado em Azul 4 ali. Acho que as aéreas já deram um belo de um boom para uma baixa, né? Compramos ali, nos posicionamos em Azul 4. Andamos negativos. Agora estamos positivos novamente. Eu acho que tem um longo caminho aí de valorização de Azul 4, de Gol 4. De CVC, por exemplo, que não é aérea, mas é parte de turismo ali. E, enfim, eu acho que tem bastante espaço aí para essas ações ligadas a aéreas e turismo, viagens em geral, darem uma valorizada, tá? E aí, nós temos aqui que o índice de fundos imobiliários lá fecha próximo da estabilidade e o anúncio de um monte de dividendos. Dividendo os proventos, basicamente, né? E aí, cadê? Não, tinha um negócio de dividendos aqui também. Pera aí. Pagaram rendimentos. Ah, era isso mesmo, tá? E aí, talvez, não vou prometer nada aqui, mas talvez a gente fale um pouquinho sobre algum desses fundos imobiliários, tá? Já falamos um pouquinho de fundos imobiliários lá na área de membros. E aí, eu já expliquei lá também o porquê que eu não gosto tanto de fundos imobiliários, tá bom? Mas sim, para quem quer ter uma vida um pouquinho mais tranquila, é interessante. Então, talvez lá na área de membros hoje eu traga algum desses fundos imobiliários aqui para uma análise gráfica, para ver se vale a pena. Afinal, é importante você focar tanto em ações quanto em fundos imobiliários, não só no ganho de proventos, e sim também no ganho de cotação. Então, se você tem um fundo imobiliário já esticadíssimo, e o fundo imobiliário lá no fundo do poço, a partir do momento que ambos são saudáveis, né? Você vai comprar o do fundo do poço, porque daí você ganha com proventos e ganha com a valorização dessa cotação aí do fundo imobiliário, tá bom? Era isso que eu queria falar sobre isso, tá? Fullwood, incorporadora de galpões, pede registro para IPO. Cadê os IPO maníacos aí? Para quem é IPO maníaco, fica de olho aí mais no IPO, tá bom? Já falei, IPO é tiro no escuro. Pode estudar o que você quiser, estudar fundamento, balanço, prospecto. IPO é tiro no escuro, tá bom? Não tem como você falar que sim ou não vai subir, vai cair. Não tem, né? Nem na análise gráfica com previsibilidade nós temos 100% de garantia. Imagina no IPO que não tem nem gráfico. Então, para quem é IPO maníaco, cuidado, mas fica aí o bizu desse novo IPO que está vindo por aí. 10 ações para comprar agora e ganhar muito dinheiro em setembro. Olha, a gente vai dar uma olhada. Óbvio que eu não vou destrinchar as 10 ações aqui. A gente vai dar uma olhada nas mais interessantes aqui na área de membros, mas eu já queria pontuar um negócio aqui. Até para quem não é membro, preste atenção. Essa matéria está falando ali de quatro trocas ali para a sua carteira recomendada de ações para setembro, lá do BB Investimentos, tá? Presta atenção. A corretora retirou ali, ó, Caixa Seguridade, CSN, SIMPAR e VIA. Tirou VIA no fundo do poço para a entrada de BTG Pactual, Copasa, Embraer e PagMenos. Meu, olha lá, tirou VIA. Cadê? Ah, pega lá. VIA e colocou Embraer. Não, está de sacanagem. Embraer é esticadíssima. Tirou VIA que está lá no fundo do poço, que é Varejo, que teve bons balanços. Está de sacanagem. Então, ó, cuidado com essas carteiras recomendadas. Aí mantiveram ali Tube 4, JBS, Magalu, Petrobras, Redditor e Vale 3, tá? E olha, não está ruim ali, mas manter Magalu e tirar VIA não faz sentido, porque o Varejo está se movendo como um todo, tá bom? Então, sei lá, cada um, cada um, mas eu acho que tirar VIA para colocar Embraer, está de sacanagem com o telespectador aí, com os investidores, tá? Bom, mas enfim, falaremos um pouquinho mais sobre essa carteira lá no Bom Dia de Membros. Tá, e aí, XP corta a projeção e vei Bov ali aos 135 mil pontos ao fim do ano, hein? Dando riscos locais e incertezas externas. Análise é de que o mercado levará mais tempo para voltar às médias históricas, dado o aumento dos riscos globais e locais também. Tá, agora, sabe o que eu vou te falar? Isso aqui nem importa. Peter, o que isso aqui impacta, gente? Nada. Foco continua no longo prazo. Se pegar 135 mil, se pegar 150 mil no fim do ano, tanto faz. O importante é longo prazo. Ibovespa é só um termômetro, composto por várias ações, já falei, tá bom? O que importa é a ação X ou Y ali que você tem em carteira. Então, foque nelas. Claro, Iboves subindo. É um termômetro bom, é claro, né? Mercadinho entrando dinheiro ali e tal. Mas, enfim, não importa tanto assim, tá? Não morra na praia por causa dessas estimativas aqui. 135 mil pontos. Te garanto que já vai dar um belo boom aí nas suas ações, beleza? Então, ainda dá pra ficar animado. Lógico, eles vão destrinchar aqui todo o motivo dessas falas, tá bom? Mas isso não importa tanto assim. Olha, tem essa matéria aqui, né? Que foi veiculada por alguns veículos. Acho que não foi só no valor que eu vi essa matéria, tá? O Senado impõe derrota a Bolsonaro e rejeita a MP da mini-reforma trabalhista. Eu discordo desse título. Quando você lê a matéria, você entende, tá? Parece que no título foi uma rixa. E foi o Senado brigando com o presidente. Cara, por mais crítico que eu também seja o presidente, a gente tem que manter o pé no chão para críticas realistas, tá? E aí, essa matéria aqui fica bem tendenciosa. A derrubada da proposta que será arquivada impede uma série de alterações na CLT e outras mudanças. Isso aqui é uma vitória, na verdade. Quando você lê o texto, você vai entender. Deixa eu ver se eles trouxeram aqui nessa matéria. E essa CLT, aqui, ó. Tinha 25 ali artigos iniciais. Inseriram 69 a mais, tá? Então, assim. Deturparam o texto enviado pelo governo, né? Pelo executivo. E aí, o Senado derrubou. Eu não vejo isso como uma derrota, né? Isso aqui é uma vitória. Impediram uma distorção de ocorrer num texto originado no executivo. Tá bom? Mas, enfim. Eu acho que nós temos que ser críticos, é claro. Mas ficar criticando com fake news ou com informações distorcidas não faz muito sentido. Eu sou crítico do Bolsonaro como todo mundo é. Todo mundo que não é fanático, lógico. Também sou crítico da esquerda, como a gente falou ontem lá no vídeo da Oi. Peter, você critica tudo? Mas, é claro. Eu pago imposto, eu não ganho dinheiro pra elogiar político. Então, eu vou criticar. Ah, mas você não elogia nunca? Não. Eu acompanho alguns políticos que têm mais apreço, mas eu não fico elogiando. A hora que é pra bater, a gente bate. A hora que é pra elogiar, a gente não faz nada. Porque você já paga imposto. Você paga imposto, você tem que cobrar. Tem que ficar elogiando. O cara virou político porque ele quis. E ele ganha uma bagatela por isso. Então, assim, arque com as consequências e trabalhe em prol do povo. Tá bom? Coloque isso na cabeça. Pare de ficar elogiando, defendendo aí. E comece a cobrar mais. Claro. Maneira pé no chão. Irrealista. Fica o bizu aí político. Tá? E aí, Elo e Pan fazem parceria para emissão de cartões. Bandeira tem mais de 140 milhões ali de cartões emitidos em parceria com mais de 30 emissores. A gente vai dar uma olhada em Banco Pan lá no Bom Dia de Membros. E aí, essa nova parceria aí. Vamos ver se vai destravar um valor. Essa é a expectativa para falar a verdade. Banco Pan que estava marcando ali uma pontinha compradora. A gente viu no fechamento diário. A gente fala de Banco Pan todo dia no fechamento diário. Vamos ver se é isso mesmo. E aí, se você não virou membro, vire membro. Menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês. Aqui no primeiro... Primeiro não. No botão seja membro aí abaixo do vídeo. Daqui a pouco tem o Bom Dia de Membros antes do Bom Dia de Análises. E, claro, vídeos no primeiro comentário. Bom dia para você. E bora para frente.